As filas se formaram durante toda a tarde de ontem. A Catedral de São Sebastião do Rio de Janeiro abrigou uma movimentação diferente da habitual. Milhares de fiéis vieram se despedir do cardeal Dom Eugênio Salles. A gente aprendeu muito com ele, é uma fé católica. Todos nós, eu acho que é dever de todos nós católicos que estamos aqui hoje. Sentimento de perda, de tristeza, mas de alegria, porque a gente sabe que foi um grande homem para a nossa vida cristã. E é na Catedral São Sebastião que será o enterro de Dom Eugênio a partir das 15 horas desta quarta-feira. Na cripta que se localiza abaixo do altar onde são rezadas as missas. No velório, coroas de flores simbolizaram o luto de autoridades brasileiras pela morte do cardeal. O governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, decretou o luto oficial de três dias no Estado. Além das homenagens dos fiéis, foram realizadas missas de duas em duas horas para esse que é um dos mais antigos cardeais da igreja. Dom Eugênio deixa um legado de contribuições imensuráveis para a igreja católica do Brasil. Dom Eugênio certamente está entre os maiores cardeais do Brasil, historicamente. Mas ele exerceu um pioneirismo muito grande. As comunidades eclesiais de base, a campanha da fraternidade, sobretudo, a iniciativa dele no Rio de Janeiro, então, ele esteve durante 30 anos. Sempre um homem de governo, sempre um homem muito atento a tudo. Em um momento muito especial, uma pomba branca, símbolo do Espírito Santo, pousou sobre o corpo do cardeal. Essa pombinha, ela veio acompanhando o carro do corpo de bombeiro, essa pombinha pousou no carro do corpo de bombeiro e de lá vem acompanhando e até este momento ela não sai do lugar. Prova disto é que ele sempre falava no Espírito Santo. Prova disto é que ele sempre falava no Espírito Santo.